Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Natália, né? Vamos chamar ela de Nath, tá bom? Porque a maioria chama ela assim. Então, hoje nós vamos falar, um assunto é importante, sarcopênia, obesidade, sarcopênia, afeta a força muscular. E como combater o problema na terceira idade? Será que isso acontece só na terceira idade? Vamos ver com ela. Tudo bem contigo, Nath? Tudo bem, Tamires. Um prazer enorme estar aqui, ter recebido esse convite de você. Confesso que eu estou um pouco nervosa, mas está tudo certo. Linda, você é uma mulher muito bonita, muito linda, muito linda mesmo. Agora, essa obesidade, esse problema todo, é só na terceira idade? Não, não é só na terceira idade. E, na verdade, eu prefiro iniciar o nosso bate-papo definindo para o pessoal de casa o que seria essa obesidade sarcopênica. Vamos lá. A obesidade, ela é o ganho de gordura de uma forma desproporcional quando comparado à quantidade de massa muscular, de músculo, que essa pessoa tem quando avaliado idade e estatura, altura. E sarcopenia é a perda dessa massa muscular, seja por problema metabólico, seja pela idade. E quando isso acontece de forma conjunta, o ganho de massa gordurosa e a perda de massa muscular, nós chamamos de obesidade sarcopênica. E não, não acomete só as pessoas idosas, mas as pessoas a partir de 25 anos, 30, principalmente mulheres, devido às mudanças hormonais, né? Principalmente? Principalmente. Elas sofrem com essa perda progressiva da massa muscular. Se o corpo não recebe estímulo, não faz, de repente, um exercício físico de musculação, algumas pessoas, mesmo com mais idade, acabam sendo praticantes de crossfit. Então, se o corpo entende que aquela musculatura não está sendo utilizada o suficiente, ela começa a ser perdida ao longo dos anos. Olha só, gente, que interessante. Nunca tratamos desse assunto aqui no programa, hein? E qual é a porcentagem de massa em proporção à gordura? E é considerado normal que não se enquadra em sarcopenia? Hoje, os adultos, assim, jovens e praticantes de atividade física têm pelo menos 50% do peso do corpo em massa muscular. Os outros 50% acaba sendo osso e gordura. Então, abaixo disso, abaixo dos 50%, já é preocupante, assim. Já acaba comprometendo a função da pessoa. Com certeza, né? Já fica preocupado mesmo, né? E qual é o problema, por exemplo? E qual o problema, os agravos, desta condição na população idosa? Porque o idoso, ele fica mais inércio, né? Fica mais em casa, então ele não faz exercício, poucos fazem caminhada. Isso. A maior parte acaba não fazendo nenhum tipo de atividade física. E quando essa musculatura começa a diminuir, consequentemente, a gordura começa a aumentar. Porque não faz prática de atividade física, os hábitos alimentares acabam mudando e daí acaba adquirindo uma gordura que a gente chama de gordura visceral de forma desproporcional mesmo. E essa gordura visceral, que é a gordura entre os órgãos, quando está de forma desproporcional, dá problema metabólico, do tipo diabetes, daí depois hipertensão, mais pra frente acaba dando insuficiência respiratória. O organismo já está mais vulnerável, né? Exatamente. Todo o organismo acaba ficando mais vulnerável. Vulnerável e você fica prestes a ter mais problemas de saúde. Isso. Por isso a importância de fazer o exercício, sempre tonificando os seus músculos. Isso. Não só uma alimentação adequada, mas também a prática de exercício físico é fundamental. Porque você falou e é verdade, às vezes a alimentação é muito pobre de proteínas, vitaminas e tudo mais, né? E não faz um exercício físico, onde, claro, vai começar a aparecer os problemas de saúde. Isso. E é bom evitar que apareçam, né? Vamos prevenir, então. E outra coisa também da população idosa é que com o passar dos anos, o idoso acaba tendo alguns problemas digestivos e ele para de comer a proteína. Então, acaba sendo difícil de digerir aquela proteína, ele sente o estômago pesado. A carne, por exemplo. E acaba deixando de comer esses alimentos de que a gente chama de alto valor biológico, que são proteínas com uma qualidade um pouco melhor, que dão os aminoácidos essenciais para essa formação da massa, da musculatura, do músculo da pessoa. E se não é acompanhado, se esse idoso ou se essa pessoa da melhor idade, ela não é acompanhada por um médico, pelo nutricionista, esse problema digestivo acaba se arrastando por anos, acaba tendo deficiência nutricional, deficiência da ingestão de proteína, e se não tem proteína suficiente entrando, não tem massa muscular, não tem músculo sendo formado, não tem músculo sendo mantido. O estreitamento do esôfago. Exatamente. Eu já ouvi o médico falar isso. Então, é bom cuidar. Porque as pessoas, elas já têm dificuldade de mastigar, vamos imaginar, a carne, que é o mais durinho, né? Exatamente. Tem dificuldade de mastigar. Então, ela não mastiga bem, ela vai engolir inteiro. E daí, dói, começa a machucar. É onde que acontece o que a Nath falou. Ele vai parar de comer a carne. E muitos passam a comer o alimento triturado. Tá aí, fica na papinha, né? Que também não é legal, né? É, e também o uso de aqueles prazois, né? Remédio pra melhorar a acidez do estômago. Também. Por um tempo, assim, prolongado, acaba também diminuindo essa acidez do estômago, que é importante pra fazer a digestão da proteína, que vem da carne, do ovo. E daí, como fica difícil essa digestão, o idoso tende a deixar de comer. Então, são dois motivos, né? Aonde a pessoa vai chegar mais idade, ela tem que chegar com qualidade de vida. Exatamente. Então, vai perdendo tudo pelo caminho. É. Se não prestar atenção. Então, tem que prestar atenção. Bom, gente, eu... Aqui tem várias anotações, né? Isso acontece de forma igual entre homens e mulheres? Ou tem alguma diferença? Porque diz que o homem é mais resistente, né? As mulheres, elas são acometidas, assim, de forma precoce, devido à entrada na menopausa. Então, essa baixa do estrogênio que as mulheres carregam ao longo da vida, ele vai diminuindo. E esse hormônio estrogênio, ele garante a qualidade de músculo, qualidade de osso. Então, com a entrada da menopausa e algumas mulheres que fazem aquele procedimento que chama esterectomia, que são a retirada dos ovários, tem uma baixa desse hormônio estrogênio. E essa baixa acaba promovendo a perda do músculo de forma precoce. Hoje, aliás, em 2019, foi feito um levantamento que mulheres, elas têm uma expectativa de vida de seis anos a mais que os homens, mesmo tendo essa propensão maior a desenvolver essa obesidade sarcopênica. Mas por quê? Porque elas são mais cuidadosas. Então, elas se preocupam antes com a saúde e buscam acompanhamento, buscam tratamento. Já os homens, não. Às vezes, chega na melhor idade, nos idosos, e esperam o problema aparecer. E é verdade. Os homens falam assim, as mulheres têm mania de médico. Elas têm mania. Não é isso. Elas são mais cuidadosas. Elas são muito mais cuidadosas. Por isso que as mulheres vivem mais de sete a oito anos em vez de seus homens, né? Homens, se cuidem. Se cuidem. É difícil de perceber isso acontecendo, essa mudança que vai acontecendo no nosso corpo, por exemplo, do idoso. É difícil de perceber isso? É um pouquinho, Tamires. Essa mudança acaba sendo até silenciosa, eu digo assim, bem traiçoeira. Como muitas doenças. A maior parte da população, ela tem o hábito de acompanhar o peso dela por balança, seja na farmácia ou balança em casa mesmo. É o mais que procura. E na balança, você tem um retrato, uma fotografia de como o corpo está naquele momento, mas você não consegue dividir esse peso entre o que é massa muscular e o que é gordura. E com o passar dos anos, se não tem prática de atividade física, se não tem uma alimentação adequada, essa proporção de massa vai diminuindo e a da gordura vai aumentando. E às vezes o peso não se altera. O que antes a pessoa tinha uma massa muscular maior e uma gordura menor, com o mesmo peso lá na frente, ela passa a ter uma massa gordurosa maior. Mais gordura do que... E menos músculo. E às vezes o peso não se altera. Então, às vezes a pessoa vai até a farmácia, eu acompanho o peso em casa... Eu estou bem, está tudo certo. E só vê o peso na balança. E o peso na balança é muito difícil só a partir dele e você ter um parâmetro da composição do corpo da pessoa. Qual que é a balança mais correta, hein? Olha, a balança mais correta é aquela em que você sempre pese na mesma. Sempre a mesma. Sempre a mesma. para que não tenha variação. E assim, se possível, esteja sempre calibrada. Tem algumas que são avaliadas pelo Inmetro, que tem um selo, uma certificação de que é uma balança de boa qualidade. Sim. E de preferência, você pesar sempre na mesma balança. Porque às vezes, de uma para a outra, tem uma variação ali que você não consegue acompanhar de forma real, assim, né? Aquela diferença de peso que você não quer encontrar. Isso. Principalmente se for mais. Você quer naquela que está sempre para menos. Mas o ideal é não só ter esse parâmetro da balança, né? O ideal é o idoso, é a pessoa adulta, é fazer um acompanhamento com um nutricionista ou com um médico. E daí, essas pessoas vão fazer a avaliação da composição do corpo da pessoa. Não só na balança, mas também em medidas de, o que a gente chama de pregas corporais, que são as pregas de gordura da pessoa, né? Que daí a gente consegue ter um parâmetro melhor do quanto aquela pessoa tem de gordura e do quanto aquela pessoa tem de massa muscular. Olha só, gente, olha as dicas. Por que as pessoas de mais idade, às vezes, relutam tanto procurar um nutricionista? Eu acredito que porque o nutricionista ficou... É a educação? Não acho que seja só a educação, mas a nutrição ficou muito taxada por alguns anos de que a nutrição só ia passar... Ah, ela só vai me fazer passar a base d'água e alface. É isso. Água e alface. É isso. Água e alface. Então, acaba criando uma certa resistência. Claro que a educação, agora, nos últimos anos, ela vem pra mudar essa mentalidade, assim, né? É um processo de educação, de conscientização onde que essa nutrição de antigamente não funciona mais. Nós precisamos adequar pra condição de saúde da pessoa, pro objetivo dela, mais o que ela gosta. Senão, a gente não vai ter adesão ao plano, né? É verdade. Viu só, gente? Eu tenho que prestar atenção. Agora, a família, por exemplo, que cuida de idoso, né? Que cuida do pai, da mãe, que tem que marcarinho, não deixa eles ficarem sozinhos, e prefere trazer pra casa. Então, tem que prestar bastante atenção nesses idosos, né? De que forma que a família tem que prestar bem atenção no idoso pra ver se está havendo alguma mudança, se é a hora de procurar um nutricionista, de levar o médico fazer o check-up, tudo isso? Os idosos, assim, por definição, os idosos são aqueles acima de 60 anos pra cima. Mas, isso é uma coisa que acontece mesmo antes de você chegar aos 60 anos, que tem que tomar cuidado e precauções. Então, uma coisa que pode ajudar é a circunferência da cintura e do abdômen, que é a medida da cintura e do abdômen que a pessoa pode fazer com uma fita métrica dessas de costura, mesmo em casa, pra se ter uma ideia se essa medida tem aumentado com o passar dos anos. mas eu sempre prefiro comentar que se chegou nesse momento em que deu a dúvida de que a circunferência está aumentando, percebeu que está modificando, já é tarde. A gente sempre tem que trabalhar com a prevenção. Sempre cuidar da alimentação, promover a prática de exercício físico, mas mesmo quando diagnosticado aos 60 anos ou perto disso, não é impossível de ser revertido. Tem como num trabalho multiprofissional, com médico, nutricionista, educador físico, reverter esse quadro pra que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Porque hoje em dia, a gente pensa eu quero viver tantos anos, mas o importante é você viver vários anos, mas com qualidade. Eu sempre falo que é bem melhor nós falarmos de prevenção do que da doença. Exatamente. Não é verdade, Nath? Sempre falar da prevenção. Tem como prevenir? Vamos prevenir, então, cuidando das pessoas que estão à nossa volta, você se cuidando, porque as coisas mudaram muito. Mudaram muito, muito mesmo, né? Vamos lá. Sugestão de alimentação. agora chegou a parte melhor. Sempre priorizar alimentos frescos, vegetais, né? Frutas, verduras, legumes, carnes frescas que não venham do mercado previamente temperadas, porque às vezes aquele tempero utilizado são ricos em sódio e uma alimentação rica em sódio pode dar problema de hipertensão, se a pessoa já tem um problema metabólico prévio, pode piorar e aquele consumo do ultraprocessado, o que é o ultraprocessado? São produtos que a gente encontra em mercados que a gente vai ler a lista de ingredientes e tem uma quantidade enorme de palavras lá que a gente nem conhece, não entende, desconhece. Então, esses produtos eles têm uma densidade energética alta, o que seria isso? Uma densidade energética alta? São produtos que numa pequena porção tem uma quantidade de caloria enorme e tem baixo em fibras. Às vezes a pessoa come assim, vou comer uma bolachinha, um biscoitinho, eu como pouco, eu só como isso. E na verdade aquele biscoitinho pequenininho, aquela bolachinha pequenininha tem uma densidade energética muito alta, é muito calórico aquilo. Então, não promove saciedade, não tem uma qualidade nutricional boa e consequentemente como a pessoa não fica saciada, ela come uma quantidade maior. Então, a ingestão de calorias é grande e o ganho de peso vem. Com certeza. Como é que a gente fala? Descascar mais? Descascar mais e desembalar menos. Desembalar menos. Então, é isso. Porque hoje se você... A alimentação não é difícil, porque se torna mais caro às vezes ficar só comprando os enlatados, os empacotados, vamos falar assim, os pacotes de biscoito. Tem muita gente que fala assim, olha, o meu almoço é o miojo todos os dias. Não acompanha uma salada, não acompanha um legume, não acompanha uma fruta. Eu sou apaixonada por fruta. Então, as pessoas, elas deixam daquilo que é saudável para ir para aquilo que não é saudável. Aquilo que não é recomendável. E depois, as crianças, os filhos, vão no mesmo caminho. Exatamente. Além de lancheirinha do colégio, daí tem biscoitinho, tem um pedacinho de bolo lá que comprou no mercado e não é por aí, né? Temos que partir mais para o natural. Sempre priorizar as coisas que são feitas em casa, que você tem ideia do que foi colocado ali. Você sabe como que você fez, né? Exatamente. Sabe como foi feito, sabe a qualidade do alimento. Passar mais tempo na sessão de hortifruti e no açougue do mercado e aproveitar que na nossa cidade a gente tem feira quase todo dia, né? Aí, ó, bem lembrado, hein? Nós temos várias feiras por aí, né? É, valorizar o produtor, o pequeno produtor, né? Da cidade. O pequeno produtor, exatamente. Priorizar a boa alimentação sempre. Eu quero agradecer o teu carinho e tua atenção por ter vindo, tá? Adorei por você ter vindo, gostei muito mesmo. E vocês ficarem dúvidas, vocês gostariam de fazer alguma pergunta para a Nath? Olha, está aí nosso contato, tem o celular de trabalho, nós temos o nosso e-mail, fiquem à vontade, porque o WhatsApp de trabalho está aí ligadinho em 24 horas. É só deixar as dúvidas, passar para a gente e a Nath vem para o programa para responder. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada, Tamiris. Eu vou te deixar à vontade, preciso deixar um recadinho final aí para o pessoal de casa. Bom, pessoal. Pode deixar teu contato também. Bom, meu contato profissional é 99122-8079. O meu Instagram é arroba natnath.eco.legnani e a partir do meu Instagram vocês conseguem acompanhar um pouquinho o meu trabalho, lá também tem um link que direciona para o agendamento e eu vou ser muito feliz se alguém se interessar pelo meu trabalho e quiser passar por uma consulta. Isso é muito bom. Eu que agradeço por ter vindo, tá? Muito obrigada, Tamiris. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, você também. Eu vou para o comercial e eu volto já porque nós temos uma matéria bem bacana.